Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Dante Cauã Micael Lincoln Enrico Giovanni Milton Lauro Ivan Ian Eliezer Celso Henry Kael Tomás Diogo Natan Valentim Patrick Luiz Levi Max Ramon Ramon Mácio Damásio 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 O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.